Olá a todos, bem-vindos ao canal Million Blogs. Eu tenho aqui o teclado mecânico CK104 da Motospeed. Se tu estás aí a ver esse vídeo, certamente ou és gamer, queres um teclado mecânico que ajude nos teus jogos, que aumentes a tua performance e tenhas teclados configuráveis, com luzes LED, com tudo e mais alguma coisa, ou então és outro tipo de pessoa que gosta de tecnologia, gosta de saber as novidades e se realmente é uma boa aposta ou não. Eu vou fazer uma pequena análise em que vocês vão perceber se realmente é um bom teclado para vocês e não só vou-vos dar aqueles dicas que normalmente vocês gostam. Está bem? Fiquem para ver. Terando a caixa vocês vão ver o teclado, vão encontrar também a peça para tirar as teclas e vão ter o manual de instruções. É só isto que vocês podem contar. Eu também arranjei este acessório extra, vocês já vão perceber para que é que serve, mas é muito interessante e recomendo a todos. Mas já vamos à parte. Portanto, vamos falar propriamente do teclado. Quando vocês pegam pela primeira vez, ele pesa 1.100 gramas. É cerca de 1.100 kg. O que significa que este teclado é pesado. Mas não é outra pessoa dizer, mas porquê é tão pesado, gostas disso? É ideal. Porque nós, quando estamos a jogar, queremos que ele esteja bem fixo, não esteja sempre a saltar para um lado e para o outro. Portanto, significa que é bom ter um teclado que tenha o peso ideal. Portanto, ele tem o peso ideal para jogar e para não mover para um lado e para o outro. Portanto, é ótimo. Temos aqui 1.5 m de fio. Portanto, isto é... Portanto, normalmente há uns que são protegidos por nylon, mas este não é. É grosso, é resistente, é bem feito. Aqui temos entrada USB. Aqui devia de ser tudo do mesmo tamanho. Não. É mais largo. Portanto, tenha atenção à vossa motherboard se isto não vai, entre aspas, empurrar os outros periféricos, neste caso, a outras entradas USB, porque se ela fosse tudo do mesmo tamanho, obviamente que a entrada não interferia com nada. Portanto, se for, como este é um pouco maior, aí podem ter algum problema. Portanto, tenham atenção às vossas entradas USB. Isso não empurra às outras. Portanto, não percebo porque é que eles fizeram isto, mas deve ser uma questão de estética e nada mais. No entanto, aqui, o manual das soções, eu já vou lá à frente também explicar o que é que é isso. Mas, quando vocês também tocam este teclado, vão perceber que ele é bem acabado. Isto é um corpo feito de alumínio. Ele é bastante fino. As teclas estão separadas, enquanto relação a isto, de propósito também, para que seja mais fácil para manutenção, para tirar as próprias teclas, e também por causa das luzes, que vocês já vão ver mais à frente a funcionar. Aqui atrás, tem uma coisa interessante, que é, aqui, para pôr o teclado elevado. Assim, evitam estar a usar esponjas na parte de baixo, para que, quando estão a usar o teclado, seja mais fácil e mais cómodo de utilizar. Aqui tem, aqui, duas antiterrapantes. Portanto, tem, aqui, dois antiterrapantes, que é ótimo para também não verem o teclado para um lado e para o outro. Agora, só para terem noção, um teclado mecânico, eles fazem questão que isto dure muito tempo. Portanto, cada tecla destas, supostamente, dura 50 milhões de cliques. É muito clique. Agora, não sei se quando eu estive aqui a mexer, vocês notaram uma coisa, que é, este, que é um som característico. Vejam só. Vão ver? Eu fiz questão de trazer outro teclado para vocês verem outro barulho em que um teclado é bastante diferente. Portanto, vamos aqui a este. Vão ver? Agora, vamos ao mecânico. Outra vez. O teclado, realmente, faz um barulho bastante diferente dos outros, mas é normal nestes teclados mecânicos. Portanto, só para terem um bocado a noção de que tipo de som fazíamos isto. Portanto, agora vamos a vê-lo. Vamos ver isto a funcionar. Mas, primeiro, vejam só a facilidade de tirar um botão deste teclado. Foi só assim. Simples. Mas, também, vocês podem usar, e eu recomendo que usem, portanto, fica aqui uma dica já, que é, usem este acessório. É melhor do que com a mão, mas também podem. Portanto, é indiferente. Vocês, com isto, vocês inserem este aparelho, fazem assim, e é só puxar para cima. Já está. Viram? Mas, também, podem fazer como eu vos mostrei. É só puxar para cima e está. Mas, pronto, fica só uma dica. Outra dica, também, é que vocês têm... Eu comprei esta acessório, esta, porque vou vos mostrar. Quem é gamer, gosta de ter isto tudo mais configurável, claro, podem fazer com as luzes, que é o que eu já vou mostrar a seguir, mas vocês podem trocar aqui as teclas, e é muito fixe. Vejam só. Se vocês trocarem as teclas, vou terá aqui algumas, só para vocês verem. Portanto, estas teclas são as que, supostamente, os gamers usam, que são a que é o A, portanto, temos aqui o A, o S, o D, portanto, A, S, D, é das teclas de onde que usamos. Esta aqui, por exemplo, vejam só, fica vermelho, portanto, vocês podem configurar com isto, para ficar mesmo um teclado, mesmo muito gamer, e podem, por exemplo, trocar ali o A, aqui o A, portanto, eu vou entrar com a mão, não devia estar a fazer, portanto, aqui é mais difícil, estão a ver, tirar, portanto, podem usar o acessório, vou fazer assim, faço assim, assim, sais, ou não sais? Ah, saiu, pronto, Ah, eu vou pôr aqui o A, portanto, só para verem, como é que isto fica, mais ou menos, fica muito fixe, as da teclas, completamente diferente, e convém também referir, que este é um teclado, que é em vermelho, esta parte aqui em alumínio, vocês podem comparar em cinzente, até faz assim, mais contraste, eu recebi o vermelho, mas vocês podem sempre, em comandar o cinzente, faz também, um contraste até mais interessante, com esta diferença, se vocês não tiverem este acessório, então, acho que até recomendo o vermelho, fica muito interessante, mas só uma questão de gosto, agora, vamos ao que interessa, vê-la funcionar, e a fazer aqueles truques com as luzes, é muito interessante, vejam-me só, antes de começar este show de luzes, eu queria-vos dizer, uma coisa que, eu próprio fui um pouco, induzido a erro, portanto, no site diz 1100 gramas, o peso, mas não diz se é do teclado, ou se é do pacote, e efetivamente, é 1100 o pacote completo, e aí é que está, portanto, e quero-vos dizer, que este teclado tem, 850 gramas, mesmo assim, é perto de 1 kg, portanto, tem o peso ideal, para gamer, agora, outra coisa, muito importante também, antes de começar o show de luzes, é mesmo isto, que é, o teclado não tem cedilha, se repararem aqui, ele não tem o cedilha, porque isto é um teclado americano, portanto, um dos truques que vocês podem fazer é, mudam a configuração de teclado, pronto, para português, e alteram lá, automaticamente, mas depois, há pessoas que fazem, tiram, compram, autoclanches, de cedilha, e põem aqui em cima, ou até fazem mesmo em casa, manualmente, para que ele fique configurável, e seja mais fácil de procurar, onde é que estão as ditas teclas, agora, vamos, aos efeitos de luzes, que é o que nós queremos ver, e certamente vocês devem estar curiosos, primeiramente, é assim, para vocês mudarem, os efeitos de luzes, ou o tipo de configuração, é, Fn, e Insert, se vocês querem mudar, a cor de, do próprio efeito, é carregar Fn e Dell, se querem que isto fique mais rápido, ou mais lento, até mesmo parado as cores, basta carregar Fn, esquerda, ou direita, portanto, vocês já vão ver, eu a fazer isto, então, vamos a isso, carregar Fn, e Insert, uou, já estamos aqui, um efeito espetacular, carregamos outra vez, agora quer mudar o tipo de cor, vamos mudar as cores, carregando Fn e Dell, quer o efeito mais rápido, passo aqui, se quer mais lento, carrega para a esquerda, e ele fica bem mais lento, e mais estável, do que, se carregar para a direita, vamos mudar outro efeito, Fn, Insert, e lá está a fazer outros efeitos, muito loucos, é mesmo interessante, vamos carregar Fn outra vez, e vamos ver, outro efeito, cá está outro, isto é engraçado, se carregar, num qualquer tecla, eu penso que expande, as teclas com luz, depois, quer isto mais rápido, ok, Fn, para a direita, ele faz o efeito bem mais rápido, é muito giro, Fn outra vez, e ele parece que deixa um rasto, quando eu clico, a tecla que eu clico, fica à volta, com várias luzes à volta, depois, Fn, Insert, outro efeito outra vez, mais um, quer mudar de cor, enfim, como perceberam, este é um teclado, que tem, muita funcionalidade, vocês depois, fica aqui a dica também, que é, vocês veem aqui, as instruções, e podem haver várias configurações, que é possível utilizá-lo, para, por exemplo, diretamente, ir ao vosso e-mail, ou não, mas, à partida, vocês podem comprar isto, sem stress, para quem é um teclado mecânico, com durabilidade, este é uma boa escolha, eu gostei, e é daí, a razão de eu ter feito, um vídeo mais completo, com o habitual, portanto, 100% recomendado, obrigado, subscreva o canal, e até uma próxima.